Música Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é rumo à solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo A solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo A solidão me devora Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E encontrar meus sonhos em outros caminhos E ao abrir aquela porta Pra sair eu me toquei E nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito brasa Parecia um pesadelo Viver longe de você E é por isso que voltei pra nossa casa E saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Com o teu amor assim De magia Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito brasa Parecia um pesadelo Viver longe de você E é por isso que voltei Pra nossa casa E saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Fiz pro meu olhar Fiz pro meu olhar Que me perdoar Eu perco até a calma Eu perco até a calma Se você me abraça E quando me amança Me tira do chão E quando a luz E quando a luz se apaga E a porta se fecha O escuro desse quarto Parece fluir A força do amor A força do amor A força do amor A força do amor em frases e sucessos E nesse quarto escuro Rola a emoção Rola a emoção Rola a emoção É assim que eu amo É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga E a porta se fecha O escuro desse quarto A força do amor em frases e sucessos E nesse quarto escuro Rola a emoção 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 É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Morando seus carinhos Morando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria É a minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Você presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer E sinto por você E sinto por você Eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar Porque você se foi E me deixou assim Perdido e agora Vai cuidar Vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Já tentei Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você Eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar Porque você se foi E me deixou assim Perdido e agora Quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você 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 E não vivo sem você Tô bebendo mas que eu falo mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse volta pra um vagabundo Hoje eu tô Tão inocente Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desprementa essa solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse volta pra um vagabundo Hoje eu tô Olhando feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Se perdido sem dono Não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saiteira da solidão Ai, 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 ai Se alguém achar Meu amor Por alguém Diga a ela Que volte Pros meus braços Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra ser mais feliz Se alguém souber Onde ela está Diga a ela O quanto estou sofrendo Que eu preciso Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Pra ser mais feliz Que eu preciso Que eu preciso Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor E eu chorei Pelas ruas Eu chorei Por você De tristeza Eu chorei Por você Amor Se alguém Se alguém Souber Onde Ela está Diga 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 a ela O quanto Estou sofrendo Que eu preciso Que eu preciso Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Eu chorei Por você Amor E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor Amor Pra cima Tira minha cabeça Eu pego a palha E me alucina Me fez Sou esse A superior É que eu adoro Eu adoro Mas Esse seu jeito De ser assim Desafia Sinto Que essa boca linda A vida vai ser minha Eu vou ser O seu homem Vou ser o mundo De nome Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que na ponte Eu levo faz assim Aponta pro meu dedo E se atira em mim Vem Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que na ponte Eu levo faz assim Aponta pro meu dedo E se atira em mim De amor Eu quero correr Esse salto alto Esse seu nariz Pra cima Vira minha cabeça Eu pego a palha E me alucina Me fez que sou esse A superior É que eu adoro Eu adoro Mas esse seu jeito De ser assim Desafia Sinto que essa boca linda Ainda vai ser minha Eu vou ser O seu homem 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 Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que na ponte Eu levo faz assim Aponta pro meu dedo E se atira em mim Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que na ponte Eu levo faz assim Aponta pro meu dedo E se atira em mim Que amor Quem é mulher Que amor Quem é mulher Agora, amor, eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade E vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana, que linda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Há tanto tempo eu espero, amor Ter com você eu te convendo Desliga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento E há tanto tempo eu espero, amor Ter com você eu te convendo Bota a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Há tanto tempo eu solto Neste momento, meu amor O apartamento decorado Desliga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Há tanto tempo eu espero, amor Ter com você eu te convendo Ter com você eu te convendo Desliga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Há tanto tempo eu espero, amor Ter com você eu te convendo Bota a luz do telefone, amor Bota a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Há tanto tempo eu te convendo Há tanto tempo eu espero, amor Neste momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Nossas bebeiras da mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Há tanto tempo eu espero, amor Ter com você eu te convendo Só você Desliga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Há tanto tempo eu te convendo Ter com você eu te convendo Desliga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Há tanto tempo eu te convendo Ter com você eu te convendo O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você Que sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Enclorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor No caminho sem volta No caminho sem volta Quem sabe Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Fluir a ilusão Fluir a ilusão Com o coração Deixo tudo em mim Mas não Mas não quero te dar Não quero te dar Ilusão 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 E o momento Deixo o seu Ilusão 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 Feche seus olhos comigo, tem coisas que eu sinto, mas não sei dizer, amo você. Feche seus olhos comigo, tem coisas que eu sinto sem compreender. Feche seu coração, respirando novos ares, navegarmos um no outro, ancorando o corpo de outros mares. Deixe a felicidade, se fazer verdade, mostrar sua cor. E só despertar na hora de abrir os olhos pra falar de amor. Amo você. Feche seus olhos comigo, tem coisas que eu sinto, mas não sei dizer, amo você. Feche seus olhos comigo, tem coisas que eu sinto sem compreender. Feche os olhos um momento. Feche seus olhos. E aí